E aí galera vamos fazer um vídeo aqui sobre Toy Story 2 Ele quase foi teletado, guarda de comando, tá? Vamos contar sobre essa curiosidade É sobre Toy Story 2 que foi essa deba 29 É uma sequência que evolucionou a pixar, faz o wood, descobriu a sua própria origem, resolvendo lá sólidos Novos, integrando o hack e a gs, errando adultos e tinham essas terras lá em lágrimas sem bairro de bonecos do galácte Ou de minhas cartas guardadas até hoje E depois que o filme o caso desapareceu antes de ser finalizado O que é a culpa? Única e sim, desvinha de código Anibu Proactivo, incluindo o conferador de estúdio Antes de continuar, conta a história e o 3.58 filme Segundo ele, o projeto foi bonemático desde o início Há desenvolvimento dentro da Vado em termos de geratividade Normalmente, uma argumentagem nem saída do cinema Ser lançada de ADVH e STVD Nessa época 2.090 80, 90 Os filmes lançados em sequência DVD e VHS Isso foi uma revolução Mas não tinha isso aí E não sai cinema depois Doutor John Lerster Ficou exausto Teve comandar o filme depois Debojados imensos Cumprimento da história E vida de inseto Só que a situação fica aí muito pior O 98 O funcionário não revelado Colocou a seguinte linha de comandos Dos Darvids Que os Aqueles do filme estavam organizados Barra Bim Barra MMM Menos R Menos F E a potência Resumo o código que significa remover Realmente E de forma Exiciente Tudo de uma determinada localização Foi o que aconteceu Cinais Moveiros Personagens Sequência inteira Já montado tudo foi perdido No dia 2 Esqueçava na pixel Quando você ouviu vocês Descer feita na tela E de repente o nosso Porto também com o papel de energia Mas já dá demais O saldo da sequência Que de 90% do filme Havia sido documento deleitado Para a biocitação O backup do sistema Faiou A pixel não mantinha uma DC A cópia do bojado do sistema Ainda mais que não era A mínima biolidade O ano não estava nem chamar O comandos de salário Na verdade O bojado estava incompletamente perdido Mais de um ano Seria necessário Para refazer É Tudo de zero Só o ponto que A equipe é preparada Sem recontar Que as pessoas devem não ser Baixo psicológico É o balo psicológico Dos funcionários É claro Ou O mais destino Foi o mesmo que Uma anima que não chegou Desse que a supervisora Da direção técnica do filme Duda Susan Havia acabado de dar luz Do segundo filho E não estava disposta Para Para cuidar do bebê E pagar o mesmo tempo Ela começou um regime De home office Podia fazer uma cópia Do bojado no escritório E levá-lo a recidência Menos de uma vez por semana Ou seja Exatamente Ela é a dona Da única cópia que subiu Do Toy Story 2 Na época O comandos de carro O do Toy Story 2 Foi projetado em cobertores Legitado em cobertores E Dentro de carro Para o escritório da Pixar Onde cuidadosamente Teve cuidados copiados E claro Que o backup dela Não é completo Mas os danos Foi reduzidos No segundo O segundo Uma muita pressa É que ele conseguiu Integrar o fim No caso O Toy Story 2 Feio um sucesso Estiquítica E BTI Co-se lidando A franquia Vindo espaço Para o terceiro Noga Vintage Também se animando Hoje Um de maior É o mais famoso Pixatartic A Elisa mais cobra Esse trabalho Que é o manganês Vindo de Segurança Para evitar que todo o trabalho Seja perdido Por causa de poucas teclas Então Interessante Estar aqui Um vídeo Então esse vídeo Vai para terça Esse vídeo vai para terça Porque É Eu estou com o roteiro Então o roteiro Eu fiz o roteiro Um dos sete do ano passado Então eu estou É Então eu O que eu fiz Ele é até de maneirada Mas O que eu sei Nossa É 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 Que É É Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto